Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal. Estou na Califórnia ainda e eu queria mostrar a vocês um lugar que é muito legal. Um tipo de padaria oriental. É um pouco diferente do que padarias no Brasil. Então, vamos lá. Estou de manhã agora, então vamos tomar um café da manhã. Estou de manhã agora, então vamos lá. Então, gente, este lugar é muito legal porque é oriental. Então, diferente. Não tem pão francês e... Uh, frio agora. Está de manhã, então eu pedi um café. Café aqui é diferente também, eles usam sal, sea salt, sea salt coffee. Então, vamos provar. Uh, escovo. Saúde. A crema é pouco salgada, misturada com o café. É interessante, o sabor é... É diferente. Mas esse é... Normalmente, as pessoas bevem isso frio, mas eu pedi quente. Por quê? Estou frio agora. Então, vou mostrar o que é o pedi. Este padaria é chamado 85 degrees. É uma bateria oriental. E esse é Marble Tauro. Não sei o que é Tauro em português. Mas... Esse é Opao. O dentro parece assim. Ah, vamos provar. Hum... É doce. Não sei como explicar o Tauro, mas é muito bom. Um pouco... Se eu pudesse explicar, parece batata doce com tapioca. E a cor é roxa, então é bonita também. O próximo. É esse? É pão, mas o recheio é feijão... Feijão doce. O que? É estranho, né? Mas orientais... Take that away, bird. Orientais gostam de feijão doce. Eles usam o feijão azuki, red bean. E colocam açúcar, açúcar e essas coisas. E... Olha... Esse é um dos meus favoritos pão doce. Hum... Muito bom. Normalmente essa padaria é cheia. Tem filha... É uma coisa legal. Quando eles... Quando eles bêem o pão doce. Eles gritam na padaria. Fresh bread... Fresh bread... Eles continuam cozinhando ou assando... Pão. Hum... Tá frio. Então... A próxima... Outro pão doce. Esse é chamado... Milk pudding. Então é tipo... Não sei... Vamos provar. Se exatamente explicar isso. Muito fofo. Muito fofo. Nossa. Café de quatro pão. Tem bolos, tortas, cafés... Essas coisas. É um lugar... Interessante. E... Gostoso também. O sabor... Tem um sabor... Oriental mesmo. Né? Então esse é chamado... Jalapeno... Jalapeno cream cheese. É um pão com... Cream cheese e... Pimenta. E... Se vocês me conhecem... Eu adoro pimenta. Pimenta. Esse é muito bom. Os pais... Custa... Entre... Um dólar e cinquenta... A... Dois dólares e setenta e cinco. Café... Custa... Três dólares e setenta. Qualidade do café é muito bom. Suave. Eu sinto falta... Café forte do Brasil. Quando você precisa... Acordar... Café do Brasil é... Muito bom. Uma coisa que é diferente... Aqui é... Cada pão... Custa... Um preço. Eu percebi no Brasil... É... Por... Por quilo, né? Então... Se você escolhe um pão... Um café... Custa... Cinco dólares. Um pão... Tudo é macio... O sabor é interessante. Muitas pessoas... Coreanas... Do Brasil... Me dizem... Que... Feijão doce... É estranho para brasileiros. É isso mesmo? Vocês acham... Que este é... Interessante ou... Estranho? Aqui não é muito estranho. É normal. Então... Gente... Eu espero que você tenha gostado deste vídeo... Sobre... Badaria... Oriental... É uma... Boa... Boa de manhã agora... Hehehe... Se você gostou... Não esqueça de curtir... Como sempre... E se você é novo por aqui... Neste canal... Não esqueça de se inscrever por vídeos no futuro... E... Por favor... Compartilhar meus vídeos... Para os seus amigos... Minha família... Que tem interesse em coisas diferentes... Hehehe... Tipo... Feijão doce... Hehehe... E... Até a próxima! Tchau amigos...